E hoje, o tema escolhido para esta sessão são os corvos marinhos de faces brancas. Esta espécie foi escolhida porque, desde há algum tempo para cá, surgem com uma crescente frequência postos a falar do número elevado de corvos marinhos de faces brancas que aparecem em diversos locais no nosso território e dos danos que eles alegadamente fazem às populações de peixes. Mas, efetivamente, o número de corvos marinhos tem estado a aumentar muito e o objetivo, então, desta apresentação é fazer um bocado um ponto de situação sobre o crescimento populacional que se tem verificado nesta espécie. Daí que o título seja Corvos Marinhos de Faces Brancas, História de uma Explosão Demográfica. Começo por partilhar o índice para esta sessão. Esta sessão vai ter cinco secções. No ponto 1, vamos fazer uma breve apresentação da espécie, para quem não a conhece tão bem ficar a conhecer as suas principais características. No ponto 2, irei falar um pouco da distribuição mundial e da população global desta espécie na Europa. Depois, o ponto 3 será um bocadinho diferente do habitual, chama-se evolução populacional por país e será diferente na medida em que eu vou aqui suspender esta apresentação e vou fazer uma apresentação que foi elaborada por outra pessoa. Depois, à frente, já vou explicar melhor do que é que se trata. O que acontece é que eu encontrei uma apresentação que se encontra online, publicamente, que tem imenso detalhe sobre a forma como a população de Corvos Marinhos de Faces Brancas tem evoluído em cada país e então achei que era mais interessante partilhar diretamente essa apresentação em vez de estar aqui a compor os meus próprios quadros. No ponto 4, vamos depois ver mais em detalhe a situação na Península Ibérica, em Espanha em Portugal e, finalmente, no ponto 5, irei falar da posição da União Europeia face ao número crescente de reclamações e de posições que tem havido, o que é que a União Europeia acha acerca disto tudo e vou apresentar sumariamente um projeto que foi desenvolvido sobre os Corvos Marinhos de Faces Brancas chamado Projeto Cor-Man. Então, vamos começar pelo ponto 1 e vamos ficar a conhecer melhor o protagonista da sessão de hoje, que é então o Corvo Marinho de Faces Brancas, que é esta ave que podemos ver aqui na imagem. É uma ave que pertence atualmente à Ordem Suliformes, no passado a organização foi diferente, estavam os pelecaniformes, mas a taxonomia tem tido algumas revisões nos últimos anos e então o Corvo Marinho de Faces Brancas está atualmente na Ordem Suliformes, que é uma ordem que também agrega os gansos patólicos. O nome científico é Falacrocorax carbo, tem um comprimento medido da ponta do bico até à ponta da cauda, que anda entre os 80 e os 100 centímetros, portanto quase um metro. A envergadura, que é a distância entre as extremidades das asas quando estas se encontram abertas, anda por valores entre os 130 a 160 centímetros e é uma ave aquática e vive, portanto, geralmente perto de água. Aliás, é bastante raro vermos Corvos Marinhos de Faces Brancas sem ser ao pé de água, exceto quando estão em migração ou quando estão em deslocação para outros locais. De resto, aparecem quase sempre perto de água. E isto porquê? Porque esta espécie se alimenta quase exclusivamente de peixe. tem uma dieta muito especializada. Pontualmente podem capturar outros organismos aquáticos, mas a importância destes organismos na dieta é absolutamente secundária, portanto, em termos práticos podemos considerar que esta espécie se alimenta só de peixe. É uma espécie colonial. Isto quer dizer que quando nidifica, nidifica coletivamente. Ou seja, há vários casais que se reúnem no mesmo local e que os ninhos são construídos próximos uns dos outros. Chama-se isto uma colónia. E os ninhos são construídos ou em árvores ou então diretamente no solo, que é o que acontece em alguns países mais a norte, não nas nossas latitudes, mas mais a norte acontece com frequência haver ninhos construídos diretamente no solo. A postura desta espécie geralmente é de 3 a 5 ovos por ninho, embora os valores extremos podem ir apenas de 1 até um máximo de 7, que é o valor maior que já foi registrado. Quanto ao período de incubação, é de 27 a 31 dias, ou seja, na prática, 1 mês o tempo de incubação, que é um período mais ou menos típico para aves desta dimensão. Bom, vamos ver aqui algumas imagens. Este conjunto de desenhos pertence a uma estampa que foi tirada do BWP, que é uma coleção que é o Birds of Western Palearctic e temos aqui uma série de imagens numeradas que correspondem a diferentes tipos de plumagens. E eu passo a apresentar. Então, o número 1, e atenção que há duas imagens com o número 1, temos aqui um pousado e outro em voo, o número 1 é aquilo que nós chamamos o adulto nupcial, ou seja, é o adulto na época dos ninhos. Tem a plumagem preta, não será totalmente preta porque as partes superiores são um pouco mais acastanhadas, mas a plumagem globalmente escura, destacando-se duas zonas brancas. Uma na face, que é aquilo que lhe dá o nome, portanto, das faces brancas, é uma característica que está mais visível na época dos ninhos. E depois reparem aqui nesta manchinha no flanco, um bocadinho acima das patas, esta mancha branca, e as duas manchas são visíveis, quer quando está pousado, quer quando está em voo. Portanto, o número 1 corresponde ao adulto nupcial. Portanto, durante a época dos ninhos. O número 2 é o adulto não nupcial, o que na prática significa o adulto na plumagem de outono e inverno. Reparem que a mancha branca da face tem um contraste menos nítido, portanto, não é tão branca, fica assim um branco sujo, quase acastanhado, é visível nos dois casos, e a mancha branca do flanco desapareceu. Portanto, a mancha branca do flanco só é visível na primavera. Nós, em Portugal, recebemos muitos cores marinhos de faces brancas no inverno, mas em março eles já começam a fazer a muda antes de avalarem para o norte da Europa, e é frequente em março já vermos indivíduos com esta manchinha branca no flanco. O número 3 é uma ave de segundo ano, portanto, é uma ave imatura, ainda não tem plumagem de adulta, e isto nota-se entre outros aspectos, porque a mancha clara da face é mais difusa e tem aqui uma série de orlas claras nas partes inferiores, portanto, no peito e no vento. Isto é o número 3, portanto, será um segundo ano, e o quarto, o número 4, será um juvenil. O juvenil é o nome que normalmente se dá quando a ave ainda retém as penas com que nasceu, ou pelo menos a maior parte delas. Portanto, o juvenil tem a plumagem muito mais clara nas partes inferiores, como facilmente se vê nesta imagem. O número 5 é uma cria, uma cria que ainda não tem penas, portanto, está coberta de penugem. E depois, o número 6. O número 6 é um adulto nopecial da subespécie continental. Eu vou falar mais à frente em detalhe, mas os coros marinhos de faces brancas na Europa têm duas subespécies. É a carbo-carbo e a carbo-sinensis. O carbo-carbo, que é a subespécie chamada atlântica ou marítima, que é a que ocorre principalmente na Noruega, é esta que está aqui no número 1, o adulto nopecial, e o número 6 é da subespécie cinensis, que é a subespécie continental. E então, há algumas diferenças subtis, nomeadamente no bico, que é ligeiramente mais fino, as dimensões são ligeiramente menores e a característica mais óbvia é a quantidade de branco na cabeça, que se torna mais evidente na época dos ninhos. Portanto, há alguma variação individual e eu já li que os carbo-carbo, quando já têm muitos anos, começam a ter algum branco na cabeça, aqui na nuca, mas nunca será tanta quantidade como os sinensis. Os sinensis tipicamente ficam muito mais brancos. E em Portugal ocorrem os dois, invernantes, porque o número 1, portanto, o carbo, vem da Noruega e também do Reino Unido e de algumas zonas atlânticas, penso que de França, e os carbo-sinensis vêm do Báltico, vêm da Europa continental, de certas zonas de França, da Alemanha, etc., já vamos ver em detalhe a distribuição. Portanto, o aspecto aqui principal a reter é a diferença entre o carbo-carbo, que é a subespécie atlântica e o sinensis, que é o continental. O número 7 tem menos interesse para nós, porque é uma subespécie africana, mas que também está incluído neste livro que trata do Paleártico Ocidental, que é a subespécie marocanos, portanto, como o nome sugere, é a subespécie de Marrocos. Essa tem, então, uma quantidade de branco muito maior aqui no pescoço, na garganta e no peito. Mas esta subespécie não ocorre habitualmente em Portugal. Agora, partilho aqui algumas fotografias retiradas do e-bird, aqui vemos um número bastante grande de várias dezenas de indivíduos pousados, isto foi salvo erro no estuário do Tejo, portanto, este é o aspecto dos coros marinhos de faces brancas quando estão pousados, tem este aspecto esguio, devido ao seu longo pescoço, estão assim pousados, mas com uma postura bastante vertical, tem o pescoço longo, vê-se as faces claras, não tão contrastadas como na época dos ninhos, mas sempre com este tom branco amarelado, o bico razoavelmente longo e uma cauda também comprida. Portanto, isto é o aspecto de um bando de coros marinhos de faces brancas quando estão pousados. Aqui vemos alguns na água, a nadar também é típica a silhueta, vemos um corpo preto alongado, depois um longo pescoço, também escuro e a face mais amarelada com o bico comprido, e eles depois mergulham com frequência para apanhar o peixe. Aqui, um bando da mesma espécie em voo, e em voo o que nós vemos é tipicamente uma ave preta, de grande dimensão, com uma cauda longa e um pescoço também longo, e quando eles às vezes vão a planar, em vez de bater as asas, ficam com esta forma de cruz, como se vê aqui neste conjunto de três indivíduos do lado direito, temos aqui este que parece estar a planar, e então dá-lhe este aspecto de cruz, porque tem o pescoço esticado, vê-se bem aqui mais uma vez a cabeça com a face amarelada e a cauda longa. Portanto, este é o aspecto de um bando de cores marinhos de faces brancas em voo. E aqui uma fotografia de dois indivíduos que certamente pertencem à subespécie sinensis, quer pela quantidade de branco que tem aqui nas penas da cabeça, reparem os dois indivíduos, quer por outro aspecto que eu já vou falar a seguir, que é que o ângulo da bolsa gulare, reparem este ângulo aqui é muito aberto, mas eu já vou explicar isto a seguir. Mas para já, o aspecto a reter aqui é, este indivíduo tem muito branco na cabeça, reparem que já está em plumagem no especial, eles no inverno não têm tanto branco, mas quando chega a março já têm este branco todo, e reparem também aqui na mancha branca do flanco, indicando que este indivíduo já está a adquirir a plumagem no especial. Portanto, aqui dois indivíduos da subespécie sinensis, que é então, recordo, a subespécie continental. Vamos ver mais em detalhe como é que se distinguem estas duas subespécies, então a subespécie carbo-carbo, que é também chamada a subespécie nominal, que é a subespécie que tem o nome da espécie, e a subespécie carbo-sinensis. Aqui esta fotografia que eu encontrei num documento que está online, que compara duas cabeças de cadáveres de coros marinhos, de faces brancas, em que o de cima é carbo, portanto fala crocorax carbo-carbo, está aqui que pensei carbo, e o de baixo é falacrocorax carbo-sinensis. Eles estão em plumagem de inverno, ou então serão imaturos, não têm ainda aquele contraste entre o preto e o branco, mas há aqui dois aspectos que nos saltam à vista. O primeiro é que o de baixo, que é o sinensis, é ligeiramente menor, e o bico não é tão espesso como o de cima. Portanto, tem um bico um bocadinho mais fino. É claro que estas diferenças, quando nós vemos um indivíduo isolado no campo, pode ser difícil de avaliar. Esta imagem comparada torna estas diferenças mais evidentes. A segunda questão é aqui então o ângulo da bolsa gular. A bolsa gular é esta zona aqui na base do bico, que às vezes é usada para reter alimentos, e que tem aqui esta mancha amarela. E reparem que este ângulo aqui é um ângulo agudo, ou um bocadinho menos do que um ângulo reto, enquanto que este ângulo aqui é mais aberto. O ângulo entre a linha de cima e a linha de baixo. Eu encontrei aqui uma outra imagem, num site que é o Sound Approach, que explica muito melhor, com alguns exemplos, esta questão do ângulo. Então, o que nós vemos aqui, comecemos aqui pela imagem da direita, para vermos a diferença. À direita temos duas cabeças de coros marinhos nestes anos. A de cima é a sua espécie atlântica, carbo, já em plumagem nopecial. Reparem que eles podem ter um pouco de branco na cabeça, efetivamente podem, mas nunca tanto como os sinenses, que são muito mais brancos. Os sinenses é o de baixo. E, portanto, esta é uma das diferenças. Reparem também o bico um bocadinho mais curto e menos espesso. Agora, a diferença a nível do ângulo está espelhada aqui nas imagens da esquerda, está aqui bem explicado. E reparem, o ângulo mede-se entre a linha divisória das mandíbulas, que é esta linha, enfim, não se chama horizontal, mas é a linha que segue a separação das mandíbulas, e o ângulo da bolsa bolada. E, então, à esquerda temos um juvenil de carbo, e, então, este ângulo medido, neste exemplo, são cerca de 50 graus. E, mas, na sua espécie carbo, este ângulo varia entre os 38 e os 72 graus, portanto, sempre menor que um ângulo reto, é um ângulo agudo. Enquanto que no juvenil de sinenses o ângulo é muito mais aberto, neste caso, neste exemplo, tem 87 graus, portanto, quase um ângulo reto, que são 90 graus, e o intervalo neste ângulo vai entre os 66 e os 111. Claro que, comparando aqui estes dois casos, rapidamente concluímos que há aqui uma pequena zona de sobreposição entre os 66 e os 72. E cá está este exemplo à direita, que é um adulto de sinenses, com 69 graus de ângulo, está muito perto dos 70 graus, que é a zona de sobreposição. Nestes casos pode ser mais difícil, teremos que comparar as biometrias ou a espessura do bico. Assim, à vista, para quem esteja apenas a fotografar indivíduos isoladamente, nem todos os indivíduos serão diretamente identificáveis ao nível da subespécie, mas muitos deles são, precisamente, olhando para o ângulo, e já agora convém referir que os sinenses são muito mais abundantes que os carbo, porque aumentaram imenso, como já vão ver a seguir. Para já fica aqui toda esta indicação, temos duas subespécies, Atlântica, Carbo, a Continental, sinenses, e distinguem-se entre outros aspectos, porque o carbo é ligeiramente maior e tem o ângulo da bolsa regular, que eles chamam aqui GPA, que é Guler Pouch Angle, que o GPA é o ângulo da bolsa regular, é um ângulo mais apertado no caso da subespécie K. Uma nota sobre a alimentação, como eu já referi, o corvo marinho de faces brancas alimenta-se quase exclusivamente de peixe, de vez em quando aparecem nas redes sociais ou no IVERD algumas fotografias bastante engraçadas, como esta de um indivíduo que está a tentar devorar um peixe que é quase maior que ele e depois ficam ali com o pescoço muito grosso enquanto estão a tentar engolir o peixe inteiro. Claro que estas situações têm bastante piada, mas convém referir que são a exceção e não a regra. De uma forma geral, os corvos marinhos de faces brancas capturam peixes muito mais pequenos, que são mais fáceis de capturar e de deglutir. E, portanto, não se pense que isto é representativo porque não é. Só que de vez em quando aparecem nos indivíduos que têm, como nós costumamos dizer às vezes, mais olhos que barriga e se calhar acreditam que conseguem engolir aquele peixe inteiro e depois não conseguem e então ficam ali durante algum tempo a debater-se a tentar deglutir o animal porque eles engolem tudo inteiro. E então há estas situações curiosas. Mas o aspecto também aqui a reter é que, de uma forma geral, eles capturam peixes um bocadinho mais pequenos. Eles engolem os peixes inteiros e depois a alimentação das crias é feita de uma forma bastante curiosa. Em vez de regurgitarem o alimento diretamente, o adulto abre a boca e a cria vai lá buscar o alimento diretamente, como podem ver aqui nesta imagem obtida na Dinamarca, em que o adulto está a permitir que a cria vá diretamente então buscar o alimento, presumivelmente um peixe ou mais peixes que o adulto acabou de capturar. Agora, uma nota sobre a conservação desta espécie. Eu apresento aqui a ficha que costumo apresentar quando falo de uma determinada espécie, que é a ficha retirada do site da BirdLife International com a informação sobre o Estatuto de Conservação. Esta espécie está no Estatuto Listo de Conservação, que é um estatuto pouco preocupante, portanto é o Estatuto Global, é uma espécie muito abundante, não suscita grandes preocupações. O Estatuto na Europa, atribuído pelo Livro Vermelho das Aves na Europa, é igualmente pouco preocupante e o Estatuto em Portugal também é pouco preocupante. Portanto, esta é uma espécie abundante, bem distribuída e que não suscita questões de conservação no curto ou no médio prazo. Passamos agora ao ponto 2. No ponto 2 vamos ver mais em detalhe a distribuição e população do corvo marinho de faces corretas. Começamos por ver a distribuição no mundo. Este mapa também é retirado do site da BirdLife International. Temos aqui então um mapa de todo o planeta. Vemos manchas de diferentes cores, sendo que as amarelas são as zonas onde a espécie está presente na primavera e no verão para nidificar, mas depois vai-se embora, migra. Migra para as zonas de invernada, que são as que estão azul, tipicamente são mais azul, e depois há as zonas verde, que são as zonas onde a espécie é considerada residente, ou seja, que está durante todo o ano. Então, o que podemos ver, aparece em quase todos os continentes, embora com mais expressão no Velho Mundo, não está presente na América do Sul. Portanto, na América está apenas presente no Norte, aqui nas costas dos Estados Unidos e do Canadá. Aparece na Grunolândia, na Islândia, e depois aparece, tem uma distribuição muito vasta na Europa e na Ásia. Podemos ver que as populações mais a Norte, Grunolândia, Noruega, Leste da Europa e a maior parte da Ásia Central são migradoras. Inverna, na Bacia do Mediterrâneo, no subcontinente indiano e na Indochina. E depois há populações residentes em certas áreas da Europa, numa grande parte de África, também aqui no Sul da Ásia, na Austrália e na Nova Zelândia. Portanto, globalmente é uma espécie que tem uma distribuição muito vasta e em que se misturam populações residentes com populações migradoras. Vamos fazer zoom até à Europa, para vermos melhor a situação. O mapa, este mapa foi tirado também do site da BirdLife, mas a situação em Portugal e Espanha está pouco atualizada e não reflete a situação atual. Aliás, eu já contatei a BirdLife sobre isso, sugeri-lhes que atualizassem o mapa. Portanto, para já, eu já vou falar depois mais em detalhe da situação em Portugal e Espanha. Para já, vamos apenas olhar para o resto da Europa e o que podemos ver é que a espécie tem uma distribuição bastante alargada na Europa, com bastantes descontinuidades que muitas vezes têm a ver com a ausência de habitat, mas, grosso modo, vai desde o Ártico, desde o norte da Noruega, até ao Mediterrâneo e distribui-se pelo norte, pelo sul, pelo leste e pelo oeste, pela Europa Central e pela Ásia fora. E notem também, como já referi, que ocorre até na Islândia e na Grunolândia. Portanto, é uma espécie que se distribui até latitudes muito elevadas. E depois inverna em grande número na bacia do Mediterrâneo, no norte da África, Médio Oriente, etc. Aqui, um outro mapa de distribuição. Este mais atualizado foi retirado do Atlas Europeu. O Atlas Europeu foi um projeto de inventariação das distribuições das espécies e teve lugar entre 2013 e 2017. Foi o segundo Atlas Europeu. E aqui temos um mapa com as confirmações de edificação. Ou seja, este mapa tem bolinhas que correspondem a quadrados de 50 por 50 quilómetros. E estes quadrados, em cada quadrado em que a espécie representa, indica-se uma bolinha, sendo que as bolinhas mais escuras significam a nidificação confirmada. Na prática, isto significa aos sítios onde há colónias. E depois as bolas mais claras têm a ver com nidificações prováveis ou possíveis. Aqui já temos bastantes bolinhas em Portugal e em Espanha. Depois, mais à frente, já vou apresentar isto mais em detalhe. Mas o aspecto aqui mais interessante é vermos que há uma grande, enorme concentração de bolinhas, de confirmações, que são as bolinhas mais escuras, em toda esta zona da Europa Central, em particular Holanda, ou Países Baixos, Dinamarca, França, Reino Unido e Irlanda, e depois no Báltico, em vários países do leste e em toda a costa da Noruega. São assim as zonas com maior concentração. Depois há bolinhas dispersas no resto do continente, mas as zonas de maior concentração realmente são estas e mais à frente já vamos perceber porquê. Aqui um outro mapa também do Atlas Europeu, mas este tem a ver com a abundância. E, portanto, podem ver na escala aqui à esquerda, há bolinhas de várias cores que têm a ver com o número de casais, o número de casais detectados em cada quadrícula. E então aqui torna-se mais evidente onde é que estão as zonas de maior abundância da espécie como nidificante. Isto refere-se às populações nidificantes. Mais uma vez a Holanda, Dinamarca e toda aqui, toda a zona do Báltico. Portanto, Suécia, Finlândia, países bálticos e depois em certas zonas aqui em redor do Mar Negro, nomeadamente na Roménia e na Ucrânia. Para além de outras populações mais orientais aqui do Mar Caspo, estas aqui já não nos interessarão tanto, que não vêm muito para cá, mas, portanto, são os principais núcleos. Em Portugal e Espanha nós vemos aqui diversas colónias, mas as bolinhas são mais claras, o que significa que os quantitativos significantes são bastante menores. Portanto, a zona principal de nidificação está atualmente numa área que se estende desde a Holanda, passando pela Dinamarca até aos países do Báltico. Vamos ver alguns números. Números para a população europeia. Isto é retirado de uma publicação da BirdLife de 2004, creio eu, e que tem os totais da população nidificante por país. Tem aqui os diversos países europeus e na coluna Breeding Population Size, portanto é a dimensão da população nidificante, estes números indicam um intervalo mínimo e máximo em casais. Quando estamos a falar de nidificantes, geralmente a métrica é o número de casais e não o número de indivíduos. Portugal na altura ainda não aparecia, porque a presença em Portugal é muito recente como nidificante, e mesmo em Espanha aparecia aqui 0 a 50, atualmente já são bastante mais. Mas quando olhamos para aqui, podemos ver que os países com maior efetivo na altura já eram a Dinamarca, 36 mil e 41 mil, portanto, penso até que tirando, sem ser no leste era o país com maior população, e a Dinamarca e a seguir a Noruega, entre 20 e 25 mil. No leste temos a Rússia, 35 mil a 60 mil, e a Ucrânia, 65 mil a 75 mil. Portanto, considerando toda a zona que habitualmente se designa por Europa, que é a que está a branco neste mapa, a população total estimada, na altura de elaboração deste livro, andava entre os 310 e os 370 mil casais, mas isto era em 2004, porque atualmente é maior, como já vamos ver a seguir. Eu fiz aqui neste slide uma compilação de diversas fontes em diversos anos, portanto, a publicação da BirdLife de 2004 e não 1994, como por lá está aqui indicado, até 2004, 310 a 370 mil casais. O livro vermelho europeu, publicado em 2015, já apontava para um número superior, 401 a 512 mil casais, o que dá, se nós virmos que cada casal tem dois indivíduos, portanto, isto dá 800 mil a um milhão de adultos, só aves adultas, em 2015, na Europa, um milhão de adultos. A isto ainda temos que somar as crias e ainda temos que somar os imaturos dos dois anos anteriores que não se reproduzem. Portanto, estes não vão para as colónias ou podem andar lá perto ou então ficam nas zonas de envernada. E no livro vermelho mais recente, 2021, este não fala em casais, fala no número de indivíduos maturos, fala em 828 mil a um milhão e trinta mil. Portanto, os valores estão próximos dos 2015, isto aponta para um valor médio de 926 mil adultos, mais as crias e mais os imaturos dos dois anos anteriores. Quanto é que isto tudo dá? Isto dá cerca de dois milhões de aves, aproximadamente, ou dois milhões e meio, se somarmos então os adultos e as crias. Aqui, um outro gráfico tirado de uma publicação do Sr. Cole, que é um indivíduo que já fez muitos estudos sobre as populações de coros marinhos de faces fracas na Europa, e nessa publicação tem este gráfico. Este gráfico já tem uns anos, termina em 2006, e portanto não reflete a totalidade do número de indivíduos, etc. atualmente, mas este gráfico é curioso porque a evolução populacional está dividida em três cores e nós podemos ver, temos aqui a azul, a população de carbo, que como podem ver é a que ocorre na costa atlântica, Noruega, a maior parte do Reino Unido, da Irlanda, da Islândia, depois costa atlântica de França. Isto aparece aqui em Espanha e Portugal, mas eu penso que isto está aplicado por ser a zona de invernada, porque eles nunca me edificaram aqui em zonas costeiras. Depois temos os sinenses, que são os verdes, e dentro dos sinenses ele distingue entre os de leste e os de oeste. Os de leste são aqui os do, portanto, da zona do Mar Negro e dos Balcãs, e o oeste é o resto, que vem desde o Báltico, passando pela Europa Central até à Península Ibérica e Itália. E portanto, olhando para o gráfico, nós vemos que os azuis praticamente não aumentaram, desde 1970 até 2016. Aumentaram, mas muito ligeiramente, os sinenses de leste aumentaram também, mas a população tem pouca expressão a nível global. O grande aumento deu-se nos sinenses oeste, portanto, nos continentais mais a oeste, que ao princípio eram quase tantos como os continentais de leste, mas que teve um aumento explosivo a partir daqui de meados da década de 80, como podem ver. E portanto, o aumento enorme de coros marinhos de faces brancas que se registrou na Europa deve-se essencialmente ao aumento destas populações que aqui estão. Agora vamos passar ao ponto 3. O ponto 3 vamos fazer uma análise mais fina e vamos ver como é que evoluiu a população em cada um dos países da Europa. E eu aqui vou suspender esta apresentação e vou partilhar uma outra apresentação, que não é da minha autoria, mas que contém aqui muita informação relevante sobre esta temática. Ora, aqui vamos ver, portanto, agora no ponto 3. No ponto 3 agora vamos falar da evolução populacional por país, ou seja, vamos fazer uma análise mais fina, país a país, de como é que tem evoluído a população de corvos marinhos em cada país, para percebermos qual tem sido o contributo de cada país para este incremento rural. E aqui eu vou falar de uma organização que se preocupa bastante com isto, que é uma organização de pescadores, é uma organização multinacional chamada European Anglers Alliance, que são as pessoas que se dedicam à parte da pesca e, como eu disse, os corvos marinhos alimentam-se principalmente de peixe e, portanto, os corvos marinhos são uma preocupação para as pessoas que, de uma forma ou de outra, se interessam pela pesca, seja pesca desportiva, seja pesca comercial. E eu no site da European Anglers Alliance encontrei uma apresentação muito interessante e, em vez de estar simplesmente a fazer um resumo, como esta apresentação está partilhada publicamente na net, eu achei que era mais interessante fazer esta apresentação diretamente aqui neste webinar. Então, vou interromper agora o compartilhamento e vou partilhar a apresentação em questão. Esta apresentação... Um momento, peço desculpa. Olha, esta apresentação... Vou ver isto em tela cheia. Esta apresentação está online, então, no site da European Anglers Alliance, é da autoria do mesmo autor que eu já referi há pouco, F. Cole, e chama-se Cormorants in Europe Development of Breeding Pairs and Total Population Trends per Country. Portanto, basicamente, é os corvos marinhos de face francas na Europa, desenvolvimento ou evolução do número de casais edificantes e tendências populacionais por país. Esta apresentação está em inglês, mas vai ter uma componente visual bastante grande, portanto, mesmo para aqueles de vós que não tenham conhecimentos muito avançados de inglês, eu penso que estes conteúdos vão ser bastante compreensíveis. Então, esta análise vai até 2014, não tenho os anos mais, recentes, mas dá para perceber como é que chegámos ao ponto atual. E nesta apresentação, o autor vai, então, fazer uma análise global da evolução populacional e depois vai agrupar os países por regiões para percebermos qual tem sido o contributo, até porque esse contributo tem variado ao longo do tempo, ou seja, eles têm aumentado mais nos países e depois passarão a aumentar outros. E, portanto, vai-se avaliar aqui o número de casais edificantes e o número da população total. Todos os censos e ele pôs aqui, fez aqui uma compilação para mostrar como é que as populações estão a evoluir. Isto aqui é só uma nota introdutória a explicar, portanto, eu agora não vou terminar isto e vou mostrar sobretudo os mapas e os gráficos. Nós temos aqui um mapa que compara a situação de 1970 com a situação em 2008, na Europa. Temos bolinhas de duas cores, temos as azuis e as vermelhas. As azuis são o escarbo. O escarbo, que são os tais que têm menos branco na cabeça, são os cores marinhos atlânticos. E o escarbo, como podem ver, distribuem-se sobretudo pelas zonas costeiras da Noruega, centro e norte, ilhas britânicas, um bocadinho em França, ilhas britânicas, portanto, Reino Unido, Irlanda e Islândia. Os sinenses, em 1970, têm aqui uma distribuição muito esparsa pelo continente, desde a Holanda, um bocadinho na Dinamarca, Polónia, depois aqui no Val do Danúbio e no Mar Negro. Passamos para 2008. O que é que nós vemos? O escarbo, que são as bolinhas azuis, estão praticamente no mesmo sítio e eles não mexeram em distribuição. Continua a ser Noruega, Islândia, Reino Unido e um bocadinho de França. Mas os sinenses tiveram aqui uma explosão populacional. Foram para Sul, entraram em França, porque eles não estavam em França, entraram no Reino Unido, portanto, o Reino Unido agora já tem uma grande parte, esta parte que estava aqui vazia, está cheia de sinenses e depois foram para Norte em grande velocidade. Dinamarca, Suécia, que praticamente não tinha, Finlândia e outros países do Báltico também não tinha, Europa Central, Balcãs, aumentaram imenso no Mar Negro e começaram a descer para a Itália e para a Península Ibérica. Portanto, a explosão populacional dá-se ao nível dos sinenses, que é o que está escrito aqui embaixo. Cargo stays within the same range, portanto, fica mais ou menos na mesma região geográfica, mas os sinenses têm uma expansão massiva entre 1990 e 2008. E, portanto, a grande expansão demográfica que se dá dos coros marinhos é devido à subespécie de sinenses e não devido à subespécie de carbo. Aqui, e agora na análise que vai ser feita mais à frente, portanto, está aqui a distribuição geográfica, os carbo muito costeiros, os sinenses expandiram-se pela Europa toda, inclusivamente já era a Noruega, que era a zona de carbo, e eles começam a ocupar o sul da Noruega, ocupam uma grande parte da Suécia, da Finlândia e o resto da Europa. E em relação ao Portugal e Espanha, ele tem aqui uma nota a dizer que Portugal e Espanha, na altura desta apresentação, não tinha colónias de carbo, mas eram zonas de invernada. Porquê? Porque estes bichos costeiros desciam por aqui abaixo e vinham até às nossas zonas costeiras. Acontece que agora em Portugal isto também já está carregado de sinenses, portanto, nós temos uma mistura das duas subespécies. Aqui vemos um gráfico que nos mostra o resumo da evolução populacional das duas subespécies, carbo e sinenses. Os azuis são os carbo, portanto, os tais costeiros. Como podem ver, houve aqui algumas oscilações, mas entre 1970 e 2014 isto aumentou de cerca de 35 mil para 42 mil, até diminuiu um pouco nos últimos anos. Portanto, o aumento foi um aumento de 10 ou 20%, enquanto que os sinenses passaram de 10 mil para 256 mil. Isto são casais, portanto, para indivíduos temos que duplicar. No total, 300 mil casais, essencialmente, devido ou então a esta explosão populacional da subespécie sinenses desde o final dos anos 70, início dos anos 80. Aqui, ah, é preciso referir aqui uma coisa. Isto é aquilo que ele chama Core Europe, portanto, é a Europa, o corpo principal da Europa excluindo, excluindo uma grande parte da Rússia, só tem um bocadinho da Rússia que eu já vou explicar qual é, excluindo a Ucrânia e a Moldávia. Porquê? Porque os dados para esses três países são muito incompletos, portanto, não há dados completos e não permite uma comparação completa. O da Rússia só inclui duas zonas, que é o chamado Baltic Russia, ou seja, a Rússia que confina com o Baltic, que são dois bocadinhos. Um é esta porção aqui, que se chama Kaliningrad, que é um esclave da Rússia. Isto pertence à Rússia, mas está aqui encaixado entre a Polónia e a, penso que é a Lituânia, que está aqui embaixo. E depois esta zona que é o, esta parte que faz a ligação entre a Finlândia e a Estónia, portanto, aqui também houve censos. Este bocadinho da Rússia está incluído nisto que ele chama Core Europe. Depois a parte, o resto da Rússia e a Ucrânia e a Moldávia são tratados à parte. A Biola-Rússia está incluída porque também tem censos. Esta parte mais escura é, então, Sinensis East, portanto, o Oriental, que é os Balcãs, a Hungria, tudo o que é aqui do Danube, da Hungria para baixo, Hungria, Romênia, Bulgária, Grécia e a Antiga Jugoslava. Portanto, isto é a forma como isto está a trabalhar. Tem aqui os quadros pelos números que agora vou passar e, agora, aqui uma primeira estimativa do total de corvos marinhos na Europa sem aqueles três países, o tal Core Europe, que é a Europa sem contar aquela franja leste. E, então, isto está por estratos etários, o escuro são os adultos. Os adultos, como vimos, são cerca de 300 mil casais, que era o que estava no gráfico anterior, a multiplicar por dois dá 600 mil. Depois, os azuis claros são os juvenis de dois anos, os verdes são os juvenis de um ano e estas são as crias que nasceram no mesmo ano. Ele também faz uns cálculos de produtividade, que é o tal, sai cerca de uma cria e meia por casal, ou 1,7 em média. Portanto, isto são valores do verão após os juvenis terem saído dos ninhos, porque depois no inverno há muita mortalidade. Quando chegamos à época dos ninhos seguintes, está muito menos. É capaz de morrer meio milhão em cada ano. Portanto, 1,6 milhões é o número de corvos marinhos que nós temos na Europa, nesta parte que está no mapa, no final do verão. Agora ainda temos que somar aquilo que ele chama East-East, que é o leste do leste, que é a Rússia, exceto a parte do Balti, é a Rússia, é a Ucrânia e é a Moldávia. Aqui ele explica que os números são muito incompletos porque há poucos dados, mas ele faz umas estimativas que ele depois explica metodologicamente, e ele estima que nesta zona East-East são 125 mil casais, o que dá 250 mil adultos. O expansion factor é então entrar em conta com os imaturos e com as crias do ano. E portanto, a estimativa é 1,6 milhões para o Core Europe, 660 mil no verão para o East-East, o que dá 2 milhões e 200 mil cores marinhos, isto em 2014, no conjunto da Europa toda, Europa toda, no verão. Portanto, após a saída das crias dos ninhos, mais de 2 milhões. Agora vamos ver uma análise mais detalhada. Isto é um gráfico com evolução, só sinenses, portanto agora não estamos a incluir os cargos, os cargos vão-se lá mais à frente, e sem o East-East. Portanto, agora é a parte dos sinenses que apanha aqui toda a parte da Europa, vamos chamar assim centro e oeste. Já vamos ver agora por país. Isto tem aqui umas simulações também de evolução populacional possível, e agora vamos ver região a região. E a região a região, temos aqui outra vez este gráfico que eu mostrei há bocadito, que mostra a evolução de cargo e de sinenses, portanto, como já vimos, o escargo, a população ficou mais ou menos estável ao longo dos anos, mas os sinenses tiveram uma enorme expansão e atualmente 250 mil casais. Separando estes 250 mil casais entre o sinenses oeste e o sinenses leste, o que é que nós vemos? Que no leste, que é esta parte verde escura, portanto Grécia, Balcãs, Roménia e Hungria, teve um aumento moderado de 5 mil para 30 mil, e o sinenses oeste de 5 mil para 226 mil. Portanto, já vimos que o sinenses aumentou mais que o cargo, mas dentro do sinenses o oeste aumentou muitíssimo mais que o leste. Aliás, isso está resumido neste quadro aqui. O sinenses oeste aumentou 36 vezes, só até 2006, portanto, de 1970 até 2006 aumentou 36 vezes, o sinenses leste aumentou, mas aumentou menos, aumentou 9 vezes. No conjunto, quando somamos tudo, aumentou 23 vezes o sinenses. O cargo nem sequer duplicou. Portanto, a explosão populacional dá-se exatamente com o sinenses oeste. Agora, vamos ver gráficos país a país, em que nestes gráficos tem barras azuis e barras cinzentas, sendo que as barras azuis correspondem a censos publicados. As barras cinzentas são interpolações que ele faz quando não há censos publicados, portanto, são aproximações. Vamos ver por regiões e vamos começar aqui por uma das regiões que foi central em toda esta explosão, que é esta região Holanda, Dinamarca, Alemanha e Suécia. Começamos pela Holanda. A Holanda é onde tudo isto começa. É o primeiro país em que se começa a dar um crescimento populacional ainda no final da década de 60, início da década de 70. Reparem, no final da década de 60 temos talvez uns mil casais, década de 70 isto já está a aumentar de forma galopante, quando chegamos a 1980 já temos 5 mil, e depois isto sobe, 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 sobe por aqui acima. E quando chegamos a 2014, atenção, as barras cinzentas são as tais que são projeções, os outros são censos. Quando chegamos aqui a 2010 isto já vai nos 25 mil. Portanto, a Holanda rapidamente se tornou o país da Europa com o maior número de corvos marinhos de faces brancas. E a Holanda atuou aqui um bocadinho como um centro de, não sei se foi centro de dispersão, mas provavelmente foi porque é a partir daqui que eles começam a espalhar para outros países. Mas, entretanto, chegaram à Dinamarca. E a Dinamarca, onde a explosão começa mais tarde, é só nos anos 80, quando chegam à Dinamarca isto sobe de uma forma exponencial. E reparem, a Holanda chegou aos 25 mil, mas a Dinamarca rapidamente ultrapassou estes valores. E a Dinamarca, onde em 1970 quase não havia, chega aos 40 mil. Ou seja, a Dinamarca teve aqui, passou para o primeiro lugar, mas já o perdeu, que eu já vou falar a seguir. Só que na Dinamarca aconteceu aqui uma coisa curiosa. A partir do ano 2000, a população começa a diminuir. Isto não acontece em muitos países, mas aconteceu na Dinamarca. E a interpretação para isto são dois fatores. Primeiro, porque eles começaram a fazer alguma intervenção nos ninhos, um bocado como se fez cá nas berlengas pelas gaivotas, começaram a retirar ovos. E começaram também... Há uma técnica que é expregir uns determinados óleos para os ovos não eclodirem. Portanto, houve alguma intervenção para tentar controlar as colónias. E, por outro lado, aconteceu o seguinte. Os pigargos ou águias revalvas, que é uma rapina do Norte da Europa, começaram a ser expandidos para a Sul. A população na Dinamarca aumentou bastante e elas vão predar as colónias de coros marinhos, quer para ir aos ovos e aos ninhos, quer para predar os adultos. Portanto, quer a intervenção humana, quer a predação, teve aqui algum efeito de inversão durante alguns anos, pelo menos, na Dinamarca. Portanto, depois de chegar aqui aos 40 mil... Perdão, no ano 2000, diminuiu um pouco. Mas o crescimento na Dinamarca foi realmente explosivo. Quando nós olhamos agora, estamos a ver aqui o gráfico com os parciais. Portanto, isto é o total de Sinenses West, esta linha aqui. Vemos, então, a Holanda e a Dinamarca a crescerem, mas quando chega aqui a 95, mais ou menos, o total da Holanda e da Dinamarca estabiliza. Portanto, a partir de 95, este crescimento nasce à custa de outros países. Enquanto que aqui nestes anos, a Holanda e a Dinamarca é que foram os grandes contribuidores. Vamos ver os outros países. A seguir temos a Alemanha. A Alemanha, que também tinha relativamente poucos coros marinhos. E reparem que na década de 70, isto está completamente estável. A partir de 85, isto começa a subir e rapidamente atinge valores semelhantes aos da Holanda, da ordem dos 25 mil. Portanto, na Alemanha, isto começa mais tarde. A Alemanha faz fronteira com a Holanda, portanto, pode ter sido um efeito de expansão. Mas a Alemanha rapidamente começou a absorver este excesso de coros marinhos. E ao lado da Alemanha temos a Polónia. E a Polónia teve um efeito semelhante. Começou com valores muito baixos e, a partir de 1985, começa a subir. E, em 2005, também já está aqui uns 25 mil casais. Aqui tem muitas barras cinzentas porque não havia censos todos os anos. Portanto, eu recordo, as barras cinzentas são interpolações. Mas, se vocês tirarem as barras cinzentas, vê-se que as barras azuis, elas formam uma sequência mais ou menos direitinha. Portanto, estas interpolações devem estar bastante aproximadas relativamente ao que seria a população real. E depois, outro caso curioso é a Suécia. Porque a Suécia é um país que quase também não tinha coros marinhos. Aqui isto seria da ordem das poucas centenas. Começa a subir de forma acelerada a partir da década de 90 e ultrapassa a Dinamarca. Portanto, a Dinamarca ultrapassou a Holanda, foi aos 41 mil. E a Suécia aqui chega aos 44 mil, por volta de 2005. A Suécia, que era um país que tinha muito poucos coros marinhos e que tinha apenas no sul, de repente teve também aqui uma explosão populacional. Portanto, reparem como no norte da Europa se dá aqui uma enorme expansão, sobretudo ao longo da década de 90. E ao lado da Suécia temos a Noruega. E a Noruega, como já vimos, era um país de cargo. Só tinha cargo, era um país atlântico. E, de repente, o sul da Noruega começou a ser conquistado pelos cinenses. Até 1995 não havia qualquer registro. E, de repente, eles entram, vão por aí acima. E em 2014 já temos 3.300 casais. Portanto, os cinenses não só se expandiram para países onde não havia identificação de coros marinhos, conseguiram começar a entrar nos países que eram países de cargo. Mas isto ainda não acabou. Já vamos ver mais. Temos agora aqui o gráfico, em que tínhamos embaixo a Dinamarca e a Holanda. E agora já somámos a Alemanha, a Polónia e a Noruega. E a Noruega, a parte... Perdão, a Suécia. A Suécia e o sul da Noruega. Está aqui explicado. A parte do sul da Noruega, o que é que tem cinenses? Que é o que está aqui no mapa, este bocadito aqui da Noruega. Como podem ver, também dá-se a esta subida, a partir de 90, muito com as contribuições da Alemanha, da Polónia e da Suécia. Mas isto aqui estabiliza outra vez. Mas a curva continua a subir. Portanto, entram novos países em cena para esta contribuição. Agora, deixamos esta zona central e vamos ao Báltico. Aquilo que se passou no Báltico ainda é mais surpreendente. O Báltico, nomeadamente países como a Finlândia e a Estónia, eram países onde não havia, está aqui explicado, não havia colónias, não havia registros históricos antes de 1985. Era uma zona que estava fora da área de distribuição. Ou pelo menos nos últimos 150 anos não havia. Ninguém sabe muito bem porquê, mas não havia. E de repente, eles aparecem na década de 90 e vão para ir acima à conquista do Báltico. A Estónia, que é aquele país que está abaixo da Finlândia, eles aparecem aqui no final dos anos 80 e início de 90 e em menos de duas décadas chegam aos 13 mil casais, que já são números respeitáveis. A Finlândia, mesma situação, era uma espécie praticamente desconhecida até o ano 2000 e em 15 anos, do nada, aparecem 24 mil casais de coros marinhos de faces brancas na Finlândia. Portanto, reparem que isto são uns países atrás dos outros em que os coros marinhos aparecem, instalam-se e atingem os muitos milhares. A Lituânia, a Lituânia está um bocadinho mais abaixo, talvez por isso foi colonizada mais cedo, no início dos anos 90, chegou aos 4 mil e 300 casais, depois houve aqui uma diminuição, não estive a ler se foi uma situação semelhante à Dinamarca ou não, mas de qualquer forma também houve aqui uma subida. Na Letónia, que está entre a Estónia e a Lituânia, situação semelhante, entram na década de 90, vão para ir acima e chegam aos 3 mil e tal casais. E finalmente o Russia Baltic, portanto, daqueles dois bocadinhos do Báltico Russo que eu falei, que é no Golfo da Finlândia, depois em baixo em Kaliningrado, também é uma zona que foi conquistada pelos sinenses a partir de volta de 1990 e chegou a mais de 10 mil casais. Portanto, o fenómeno é semelhante, mesmo havendo interpolações, nós vemos as barras azuis que respondem a censos, recordo, e portanto nós vemos que o crescimento foi muito intenso na maioria dos países. Por fim, a Bielorrússia, que fica entre a Polónia e a Rússia, um bocadinho abaixo da Estónia, a mesma situação, portanto, é colonizada a partir dos anos 90, vai para ir acima e chega aos, neste caso, aos 3.600 casais. Vamos somar, então, aqui estes países, neste caso são as barras azuis claras, que é Finland e Báltico, Báltico são, então, estes países que estão aqui na Orla do Báltico, como podem ver, o crescimento, portanto, na primeira fase dá-se essencialmente com os contributos da Dinamarca e da Holanda, numa segunda fase, Alemanha, Polónia, Suécia e Sul da Noruega, e depois, numa terceira fase, entra em cena aqui os países do Báltico. Mas a coisa não fica aqui, porque além de se terem expandido para norte e para leste, eles também se expandiram para oeste, e, como já vamos ver a seguir, para sul. Vamos ver o que se passou aqui em França e no Reino Unido. A França era um país de cargo também, tal como a Noruega. Havia-se umas colónias na Bretanha e na Normandia, nas zonas costeiras, então, os coros marinhos vão para o interior. Os sinenses são muito continentais, são muito de águas interiores, e, então, eles entram por França adentro, passo a expressão, e, em poucos anos, aqui dentro de 1990 e 2005, chegam aos 4 mil e tal casais. Portanto, France Inland, que é os sinenses. Mesma coisa no Reino Unido, que era um país onde só havia cargo, os sinenses começam a entrar pela parte oriental, os carros que estavam mais a oeste, como vimos no mapa, entram aqui em 1990, 80 e tal, vão para aí acima e chegam aos 2.800. O Reino Unido passa, assim, a ter as duas subespécies. A Bélgica. A Bélgica aqui está dividida entre Flandres e Valónia. A Bélgica é um país com poucas zonas úmidas, apesar de estar perto da Holanda, tem menos zonas úmidas, portanto, a população é muito menos expressiva, mas também houve um aumento, a partir de 1995, e tem mais de mil casais. Na Valónia, 400 e tal. O somatório da Bélgica dá aqui aproximadamente 1.600 casais. Portanto, a Bélgica também é colonizada na mesma altura do que França. Por fim, uma nota sobre os países da Europa Central. A Hungria. A Hungria já está na parte do Danúbio e, historicamente, já tinha, aqui a população manteve-se mais ou menos estável. A República Checa não teve muitos, até teve aqui um caso de uma situação estranha, que eles aumentaram nos anos 90, depois diminuíram, mas aqui estamos a falar de poucas centenas, não é muito expressivo. Muito curioso, é o caso da Suíça. A Suíça tem muitos lagos e durante muitos anos era um local tradicional de invernada. Eles apareciam no inverno, depois iam-se embora, para os países mais a norte onde edificavam, e a partir de 2000 instalaram-se nos lagos da Suíça e aí vão eles para aí acima e em poucos anos já estávamos 1.500 casais. Portanto, reparem, parece que nenhum país ficou de fora desta explosão demográfica. A Eslováquia é um país, enfim, com pouca expressão em termos populacionais, temos aqui 100 casais. A Áustria também não tem muitos, portanto não vou ter muito. E agora vamos para o Mediterrâneo, que é a parte que nos diz mais diretamente respeito. E aqui vamos falar de Itália e de Espanha. Como vocês viram no início, os cinenses ao princípio tinham umas bolinhas dispersas e os principais não cruzavam aqui na Holanda e depois no Mar Negro, mas eles foram também para o Sul. A Itália, que quase não tinha historial de coros marinhos, tinha aqui umas dezenas nos anos 70, a partir dos anos 80 isto começa a crescer, acelera muito mais tarde. Portanto, aqui no Sul, esta entrada não se dá tão cedo como no Baltico. Eles primeiro vão à conquista do Norte, depois vão à conquista do Sul. E então, a partir aqui de 2000, 2005, aqui isto aumenta e neste momento, de acordo com as últimas estimativas, já irá nos 5 mil casais em Itália. Quanto à Espanha, a Espanha também só... A Espanha era uma zona de invernada, tal como Portugal, eles aparecem muito tardiamente em Espanha. A primeira identificação penso que se dá em 1997, confirmada, e depois começam a aparecer outras colónias e até 2014 já deviam andar pelos 1.900 casais. Eu mais à frente voltarei a falar da situação em Espanha. Então, voltamos aqui ao gráfico, somamos agora a verde, aqui o Reino Unido, França e Bélgica, e depois ainda Itália e Espanha. Como podem ver, estas barras só requerem alguma expressão aqui na ponta final. Quando mais a Norte, isto já estava a estabilizar. Agora, falta-nos somar o Sinensis Leste, que é a tal subpopulação que aumentou, mas aumentou menos. No Leste, no Leste nós temos alguns países em que isto aumentou e depois diminuiu. Não tenho a certeza se houve intervenções ou não. Por exemplo, na Romênia, ao menos chegou a aumentar aos 20 mil, depois diminuiu, embora com muitas interpolações. Na Antiga Jugoslávia, isto aqui está apresentado como Antiga Jugoslávia porque alguns censos são anteriores à separação em vários países, na Croácia, Eslovénia, Bósnia, etc. E, portanto, isto está tudo agregado. Mas nos países antigos Jugoslávia terá havido aqui algumas oscilações, mas os dados são um bocadinho incompletos. Agora, um país onde houve uma forte expansão, tal como a Itália, portanto, eles começaram a ocupar o Mediterrâneo, foi na Grécia. Na Grécia passou de poucas centenas nos anos 70 para quase 7 mil casais em 2012. Pelo menos será a data do último censo. Portanto, a Grécia, tal como a Itália e a Espanha, vemos então que o Mediterrâneo foi ocupado em força. A Bulgária, a mesma coisa, foi ocupada, a Bulgária que está a norte da Grécia e já faz margem com o Mar Negro, também atingiu aqui alguns milhares. E, portanto, quando somamos isto tudo, a antiga Jugoslávia, a Bulgária e a Grécia, temos agora o gráfico todo composto que nos mostra, então, os tais 250 ou 260 mil casais de sinensis. Isto é o sinensis, oeste e leste, tudo somado. E este é, então, o somatório da contribuição dos vários países para esta explosão populacional. Aqui um gráfico engraçado que nos mostra a representatividade das várias regiões. E o que é que nós vemos? Vemos que em 1970, o leste, aquela pequena região do leste, que é os Balcãs, a Grécia, a Bulgária e o Mar Negro, representava quase metade, 48% dos coros marinhos da Europa e o oeste a outra metade dos sinensis, só dos sinensis. E depois o leste foi perdendo relevância e, quando chegamos a 2014, já só representa 12%, porque agora, onde é que estava a maioria deles? No Báltico. Reparem, Suécia, Finlândia e Báltico, estas barras azuis vão aumentando com o passar dos anos. Estas aqui são Holândia e Dinamarca, que eu falei no início, que começaram a ganhar expressão até 1990, mas depois, como diminuiu na Dinamarca e estabilizeu na Holanda, foi perdendo expressão percentual, porque eles aumentaram muito, sobretudo no Norte, na Alemanha e depois no Báltico e na Suécia. Aqui a mesma coisa, mas ano a ano. E agora vemos os cargos. Os cargos são os atlânticos. Como eu disse no início, os cargos praticamente não aumentaram. Aqui vemos o gráfico da população da Noruega. Aumentou, depois diminuiu, mas tem andado aqui sempre à volta dos 20 mil casais. Portanto, tem estado relativamente estável, como eu disse no início. Reino Unido. O Reino Unido, como eu disse há pouco, foi conquistado no leste pelos chinenses e aumentaram imenso. A população de cargos tem-se mantido também estável aqui entre os 7 mil e os 10 mil, se um bocadinho diminuiu. Portanto, mais uma vez, não têm sido os cargos que têm estado a contribuir. Irlanda, mesma coisa, uma grande estabilidade. Islândia e as Ilhas Faroe, que são umas ilhas que ficam entre a Islândia e o Reino Unido, mas pertencem à Dinamarca, mas geograficamente estão mais perto da Islândia. Houve aqui um ligeiro aumento, mas não muito expressivo, passou dos 3 mil para os 5 mil. França, aqui não é a França continental, é a França costeira, há as tais colónias da Bretanha e da Normandia. Há aqui algumas interpolações para trás, os anos em que há dados, que é aqui as barras azuis, andam entre os 1.500 e os 2.000, portanto, um aumento ligeiro em França. E aqui a gráfica que compara o peso relativo dos cargos e dos chinenses. Então, em 1970, reparem, na Europa era quase tudo cargos, havia pouquinho de chinenses. 12% oeste e 11% leste. Era 77% cargos. Aqueles poucos coros marinhos da Noruega, das Ilhas Britânicas e da Islândia, representavam 77%. Quanto é que os cargos representam agora? 14%. Os sinenses lestes, que são os verdes escuros, manteve-se mais ou menos estável, e os sinenses oestes, que são aqueles que nós vimos em detalhe, na Holanda, Dinamarca, Alemanha, Polónia, Suécia, etc., atualmente representam 3 quartos dos coros marinhos da Europa. Portanto, está aqui a explicação para este crescimento exponencial. Foi este subgrupo que representou a quase totalidade desta expansão que nós assistimos. Relativamente ao tal leste-leste, isso, portanto, que é a Moldávia, Ucrânia e o resto da Rússia, ele trata isto à parte porque os dados são muitíssimo escassos, os dados descensam-se e fazem aqui uma estimativa, ele apresenta aqui os números e explica como é que chegou aos tais 125 mil casais do leste-leste. E está aqui novamente, então, o quadro do início, que nos mostra aqui com os números, então, a estimativa para 2014, cargo 42 mil, sinenses oeste, que é toda esta região geográfica, 226 mil casais, portanto, eu recordo para indivíduos que temos que duplicar isto, sinenses leste, 30 mil, e a Europa East-East, que é desde a Ucrânia até a Rússia e a Moldávia, 125 mil casais. Portanto, feitas as contas, 2 milhões e 200 mil coros marinhos de faces brancas é o que nós temos no verão, após a época de edificação, contando adultos, crias e mais os imaturos que andam também por aí e que não se reproduzem. Aqui depois tem as referências, etc. Portanto, esta apresentação, para quem quiser rever isto em detalhe, está no site da European Anglers Alliance. Eu agora vou interromper esta partilha e vou voltar à minha apresentação inicial para vermos os pontos 4 e 5. Ora bem. Só um momento, por favor. Ora, vê lá se já aparece, por favor. Está a página do EAA. Do EAA, sim, era o slide onde eu tinha ficado. Portanto, da European Anglers Alliance, que é o site onde esta apresentação que eu fiz agora está disponível para dar um loto para quem quiser. Portanto, voltamos então aqui à apresentação que eu tinha feito no início e passamos para... Portanto, o ponto 3 foi esta apresentação externa, digamos assim. O ponto 4 é a situação em Espanha e Portugal, que são aqueles dois países que nos interessam mais diretamente. Ora bem, como eu disse há pouco, aquele mapa que está no site da BirdLife está muito incompleto e não reflete a situação atual, é que eu só tenho umas meninas em Espanha. Este mapa foi um mapa que eu fiz a partir dos dados do E-Bird, e considerando apenas a distribuição de inverno, portanto, eu escolhi o período de novembro a fevereiro, excluí a nitificação agora, para não estar aqui a misturar, e no período de novembro a fevereiro nós vemos que é uma ocupação de praticamente toda a península. Isto são retângulos, como penso, com 20 quilómetros a grelha. Há aqui umas manchas brancas na parte leste de Espanha, que é uma zona mais árida, onde porventura não haverá muito habitado, portanto, há aqui algumas zonas em que a espécie poderá não estar presente por escassez de habitar, mas, de resto, desde o norte ao sul e do oeste até o leste, e até nas Ilhas Baleares e tudo, esta espécie tem uma presença quase contínua, e esta é a situação atual na Península Ibérica durante o inverno. Este mapa, então, do site do E-Bird. Ora, em Espanha, em Espanha há alguns dados sobre a evolução da população invernante com alguns censos que foram feitos. O primeiro censo, em 1996, contou 35 mil indivíduos, estes são censos feitos nas principais zonas úmidas, quer costeiras, quer de interior. Em 2003 já íamos com 68 mil, e no censo mais recente, que foi em 2013, 78 mil. E os números ao lado das barras são o número de dormitórios que foram contados. Neste caso, 848. Os censos de inverno desta espécie são feitos junto aos dormitórios, porque eles, durante o dia, dispersam-se para as zonas de alimentação, depois ao fim do dia vão dormir, normalmente em árvores ou ao pé de barragens, e aí é quando eles estão a chegar aos dormitórios que é o melhor momento para fazer a contagem. Penso que está previsto um novo censo desta espécie para dentro de 3 ou 4 anos. Não tenho a certeza da data, mas está previsto novamente um censo. Portanto, a evolução em Espanha tem sido esta. Quanto à nidificação, como viram há pouco, naquela apresentação que eu fiz, houve um enorme aumento da população nidificante em Espanha. A Espanha, durante muitos anos, tal como Portugal, era um país de invernada, e a nidificação começa, penso que em 1997, há alguns na década de 90. E então há um relatório da CEU que tem dados, de certa maneira, parecidos com aqueles que o apresentei para a Espanha, mas aqui com outra apresentação, em que nós vemos embaixo, isto em cima, peço desculpa, é o número de casais nidificantes, que começa aqui a descolar em 97, e depois, a partir de 2006, isto dispara, e os dados mais recentes deste relatório que está no site da CEU, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, dá-nos aqui 1.600 casais. Aqui é o número de colónias, portanto, o número de localidades é o número de colónias, em que também, bem, aparentemente já terá havido uma reprodução isolada aqui em 1991, mas com muito poucos casais, porque esta linha em cima está praticamente a zero, mas o número de colónias começa a subir, então, a partir do final da década de 90, e em 2012 já tínhamos pelo menos 20 colónias em Espanha. Eu julgo que atualmente já serão muitas mais. Não tenho números atualizados, mas se a tendência se mantiver, provavelmente já haverá 50 colónias ou mais em Espanha. Isto aqui é a invernada em Portugal. Ora, a invernada em Portugal, o único censo nacional que foi feito foi em 2013. E eu já vou explicar mais à frente porquê. Em 2013 é feito um censo em toda a Europa, incluindo em Espanha e em Portugal, e o censo, os resultados foram publicados num relatório feito conjuntamente pela SPEI e pelo ICNF, e contou 15.097 indivíduos distribuídos por estes sítios do território onde estão estas bolinhas, em que o tamanho das bolinhas representa a dimensão dos dormitórios. Portanto, as grandes são maiores de 500, as médias de 100 a 500 e as pequenas menos de 100. De acordo com este relatório, houve um aumento de 25 a 50% face à década de 1990. Portanto, é natural, o aumento da população lindificante reflete-se no aumento da população invernada. É possível, e eu acho que o relatório refere isso, que o número total de indivíduos em invernar seja superior, porque há muitas albufeiras, isto foram contadas as principais zonas úmidas do litoral e algumas albufeiras, mas há muitos locais de pequena dimensão onde, que às vezes não são visitados, e onde há populações invernantes. Portanto, a população real até pode ser superior, pode haver aqui mais, sei lá, mais 5 mil, mas não tenho números concretos para poder dizer quanto é que seria, mas não será o dobro, mas pode perfeitamente ser 20 mil. E isto é em 2013, atualmente se calhar já são mais. Mas, portanto, isto foi o Censo Nacional que foi feito em janeiro de 2013 com base em contagens dormitórias. Os sítios mais importantes para a espécie foram aqui na zona do Porto, um bocadinho para cima, é numa das barragens que há ali no Douro, agora não me lembro se era em que estume a ver, acho que é, estava lá escrito no relatório, mas há aqui umas barragens do Douro, que tem muitos, depois aqui na zona da Ria de Aveiro, um sítio também muito importante, aqui esta bolinha salvoerra o Boquilobo, aqui é o Mochão do Tejo, do Lombo do Tejo, aqui é o Estuário do Sado e aqui é a Ria Formosa, são os sítios mais importantes. Aliás, isto tem um quadro que aparece aqui, aparece também neste relatório e eu marquei aqui, marquei aqui com sete, exatamente, é a barragem que costuma-lo ver, no Paredão, 1.487 indivíduos e mais 585 na zona de Gondomar, portanto, provavelmente mais a montante na barragem, depois então em Cacia, a Ria de Aveiro com 1.400, no Mochão do Lombo, 1.200, no Estuário do Sado 2.000 e na Ria Formosa 2.600. E depois aqui uma série de outros locais em barragens e zonas costeiras. Mas como eu disse, poderá haver mais barragens que não tenham sido contadas. Portanto, isto é o número mínimo e não o número máximo. Isto só para dar uma ideia do número de coros marinhos de faces brancas que foram censados em Portugal. Aqui também está no respectivo relatório o tipo de local ocupado pelos coros marinhos em Portugal no inverno. Portanto, vemos em número de aves que são as barras mais escuras a maior quantidade em rias ou estuários, algumas em barragens e depois menores números em lagoas, paus ou rios. Quanto ao local dos dormitórios provavelmente ditos, normalmente em árvores ou no solo. Diretamente no solo, já havia alguns dormitórios no solo, em Salinas, por exemplo. Depois, em alguns casos, vão para canissais ou artificial, pode ser, por exemplo, um pardão de uma barragem. São estruturas construídas. Está aqui também à direita os valores que correspondem a este quadro. Agora, eu fui ao Iber ver estes gráficos, que às vezes gosto de ver estes gráficos de frequência que nos ajudam a entender como é que variam, como é que varia a abundância, a frequência da observação das espécies ao longo do ano. E fiz aqui, selecionei para esta espécie e para o corvo marinho de faces brancas, mas para dois períodos distintos. O primeiro para 2007 a 2011 e o segundo para 2017 a 2021. O que é que nós vemos? Vemos que a espécie é muito mais abundante no inverno, obviamente, porque é quando chegam os invernantes. E que depois, durante a época dos ninhos, cai para valores muito baixos. Mas, em 2007 a 2011 isto caía praticamente para zero, aqui no período entre abril e agosto. mas em 2017 a 2021 isto já não cai para zero. A escala está ajustada e isto termina para aí nos 3% e o período de baixo é muito mais curto. Então, o que é que eu fiz? Eu tracei aqui uma linha horizontal que eu marquei a vermelho nos 5%. E eu vejo que esta linha, ou seja, que é o período durante o qual a frequência da observação, ou seja, a porcentagem de listas inseridas no e-bird com o registro da espécie é inferior a 5%, o que significa que é o período em que a espécie é mais escassa. Então nós vemos que este período de 5% em 2007-2011 ia desde o início de abril até ao início de setembro, são 5 meses, abril, maio, junho, julho e agosto. Durante um período de 5 meses a espécie era observada em menos de 5% das listas. Em 2017-2021 esta linha já só vai aqui desde segunda semana de maio até meados de julho, portanto, dois meses e meio no máximo. Caiu de 5 meses para dois meses e meio, o que significa que durante o verão eles passaram a ser mais comparativamente mais frequentes do que eram, ou seja, agora há mais corvos marinhos do que havia, o que significa que já não se vão todos embora, é o que isto quer dizer. Já não se vão todos embora, primeiro porque o período que está abaixo de 5% encolheu, é mais curto, e segundo porque a linha já não vem a zero, ela fica aqui nos 2, 3%, mas há alguns que ficam por cá e o que é que eles ficam cá a fazer? Ficam a nidificar. A espécie estabeleceu-se como nidificante em Portugal e era isto que eu vou falar a seguir. O primeiro caso em Portugal foi em 2007, o primeiro caso conhecido, em que foi descoberto um ninho na Alfeira de Alqueva no meio de uma colónia de Ardívidos, Ardívidos são garças, e depois em 2008 três ninhos também na zona de Alqueva, num outro local. Isto foi descrito numa nota que está publicada no Anuário Arritológico, que é uma publicação da CEPEIA e nesta publicação no Anuário número 6 foi publicada uma nota, portanto o autor foi o João Luís Almeida que foi quem fez a observação e ele explica aqui que em 2007 foi encontrado um casal numa colónia de Ardívidos e que em 2008 foi confirmada a reprodução de três casais. Portanto é isto, estes foram os primeiros registros que se conhece de nidificação de corvo marinho de faixa bandas em Portugal. Eles chegam em 2007, reparem, poucos anos depois de terem chegado à Espanha, eles já estavam expandidos na Europa toda, chegam à Espanha e à Itália, mais cedo ou mais tarde iam cá chegar porque a expansão continuava. Isto foi então a situação. E então, eu vou agora mostrar aqui este mapa, isto é um mapa com as colónias desconhecidas. Este mapa, eu agradeço muito ao Jorge Safara que foi quem me fez aqui a base deste mapa e que marcou aqui a maioria das colónias e depois acrescentei mais duas ou três que faltavam, mas este mapa é atual e representa o local das colónias desconhecidas, ou seja, os sítios onde já se sabe que há reprodução. A região com maior quantidade de colónias é indiscutivelmente o distrito de Évora, que é esta zona aqui, sendo que esta concentração por aqui corresponde à Albufeira de Alqueva. O Pardão de Alqueva está aqui, o Alqueva está sobre o rio Guadiana, vai por aqui acima à Temba da Józ e depois continua. Há uma série de colónias aqui ao longo do Alqueva. Aliás, foi no Alqueva que é a tal primeira confirmação que eu falei, em 2007, e depois há outras colónias no distrito de Évora, estas estão em outras Albufeiras, há uma no distrito de Veja, perto de Serpa, há uma no distrito de Porto Alegre, perto de Aviz e há uma no distrito de Santarém, perto da Golgã, que é no Polo do Quilombo. Há outro local no distrito de Santarém onde às vezes eles têm aparecido da época de reprodução que é no Escaropim, aqui perto de Salva Terra de Magos, mas até agora não consegui obter indicação segura de que eles estejam a reproduzir nesse local, embora é possível que já aconteça ou que venha a acontecer em breve. Mas, portanto, como podem ver aqui, temos cerca de, eu penso que já umas 15 a 20 bolinhas, 3, 5, 8, 12, 15, 18, se assim eu olho consigo contar 18 bolinhas. Portanto, temos pelo menos 18 colónias conhecidas de cores marinhas de faces brancas, isto desde que apareceu a primeira, que foi há 15 anos. No Boquilobo, salvo erro, começaram a edificar a partir de 2011, portanto, eles estão-se a expandir, já estão a edificar em 4 distritos e é provável, isto é uma suposição minha, mas é provável que no futuro venham a edificar em novos locais porque eles entram por aqui e estão-se a expandir para o oeste e para o sul. Portanto, é a continuação daquilo que se tem dado a edificar por toda a Europa. Aqui, umas fotos retiradas do Iberde, de colónias em Portugal. Vou mostrar três casos. Esta primeira é em Aviz, na Albufeira do Maranhão, uma colónia que está aqui em Árvore, portanto, uma colónia que penso que tem algumas dezenas de casais. Aqui, um outro caso de uma colónia na Albufeira de Alqueva, aqui, numas árvores que já estão completamente sem folhas porque são árvores que estão dentro de água e as árvores quando ficam dentro de água depois acabam por morrer. Reparem na grande quantidade de ninhos que tem aqui, portanto, também temos aqui uma série de casais nesta colónia, várias dezenas, certamente, e aqui, esta terceira é do Ribatejo, no Paú, do Boquilobo, neste caso, temos aqui pelo menos um ninho ocupado e outro que não está, estes são construídos em Salgueiros, portanto, são umas árvores mais adaptadas ao meio aquático. Portanto, eles vão ocupando os locais que vão conseguindo encontrar e esta é, então, a situação atual em Portugal. como curiosidade, reparem aqui a tal manchinha branca do flanco que é característica da época de reprodução. Finalmente, e estamos quase a terminar, o ponto número 5. O ponto número 5 é o que é que tem estado a acontecer a nível da União Europeia relativamente aos coros marinhos. Os coros marinhos, devido ao facto de concebirem muito peixe, têm gerado muitos anticorpos nos mais variados países e por volta de 2008, salvo erro, eu não sei muito bem de onde é que partiu a iniciativa, mas a questão chega ao Parlamento Europeu e o Parlamento Europeu faz uma recomendação, adota uma resolução para recomendar à Comissão que faça alguma coisa para resolver o problema dos coros marinhos que em 2008 já estavam com números muito elevados em vários países. E então, a União Europeia, através da Comissão, criou uma plataforma que é Cormorant Platform. Portanto, é a plataforma dos coros marinhos de espaços brancas que é um website que está na secção de Ambiente da Comissão Europeia, está online na secção Nature and Biodiversity. Se procurarem por esta expressão é o Cormorant Platform vão lá dar e então aqui tem muita informação sobre os coros marinhos de espaços brancas para informar as pessoas e do que é que a União Europeia tem estado a fazer. E então, isto é um site que disponibiliza informação, está aqui escrito, disponibiliza informação sobre os coros marinhos de espaços brancas, sobre os números, sobre a gestão e sobre os conflitos, os conflitos relacionados com esta espécie, com o peixe e com as explorações de peixe e as aquaculturas. E no âmbito disto, desta plataforma foi criado o projeto Corman. Corman é Cormorant Management, portanto, é gestão sustentável das populações de coros marinhos de faços brancas, só que abreviadamente é o projeto Corman. E foi isto, então, que a Comissão Europeia resolveu fazer. Portanto, a plataforma foi desenvolvida como parte do trabalho do projeto Corman. também no âmbito desta plataforma foi criado o Corman and Research Group, que é um grupo de trabalho, este criado no âmbito do Wetlands International, que é uma organização internacional de conservação, parecida com a BirdLife em termos de objetivos, mas muito focada nas aves aquáticas, é o antigo International Waterfall and Wetlands Research Bureau, que agora se chama Wetlands International, e criaram então este grupo de trabalho que também tem um site que está online neste endereço, cormorants.freehostia.com. Ora bem, desde que foi criado este projeto Corman, o que é que resolveram fazer? Resolveram fazer um censo da população, um censo coordenado em toda a Europa. Um censo quer das populações nidificantes, quer das populações invernantes. Esse censo foi feito em 2012 para as populações nidificantes e em 2013 de janeiro para as populações invernantes e aquele relatório que eu mostrei há pouco de Portugal, de janeiro de 2013, foi exatamente feito em articulação com este projeto. Este projeto produziu um relatório, que é o relatório final, Sustainable Management of Cormorant Populations, que está disponível também online, é um relatório bastante extenso, que eu agora não vou estar aqui a detalhar, mas que foi publicado em 2014 e isto é só a primeira parte, que explica um bocadinho os objetivos do relatório, para quem quiser ler, que explica um bocado como é que foi formado o grupo de trabalho, o que é que se decidiu fazer, esta questão dos censos e quais foram as conclusões. Tem um outro relatório, que este é o relatório do dito censo, portanto, que é o relatório neste caso da população nidificante, Portanto, Breeding Numbers of Great Corners, que é o total da população nidificante do Corvo Marinho de Faças Brancas no Paleártico Ocidental 2012-2013. Isto foi uma coisa articulada com a UCN, todo este projeto foi encomendado à Universidade de Arus, na Dinamarca, não me surpreende que tenha sido para a Dinamarca, que na altura era um dos países que já tinha uma maior população desta espécie, com os marinhos de faças brancas, e, então, neste relatório o que nós vemos é o resultado do censo de primavera de 2012, este gráfico é só para os sinenses, portanto, aqui vemos o que está no relatório, vemos as bolinhas, muitas bolinhas, dependendo do tamanho, dependendo da dimensão das colónias, mas vemos muitos na Holanda, Dinamarca, Báltico, como eu já falei, e depois aqui no Mar Negro, portanto, Ucrânia, que é este país aqui, o Mar de Azov, que é este mar que está aqui fechado acima do Mar Negro entre a Crimeia e o resto da Rússia, portanto, aqui também tem muitos, depois aqui ainda o Mar Cáspio, isto foi o resultado deste censo. aqui também no mesmo relatório os números totais divididos por sub-regiões da população edificante de sinenses, portanto, 168 mil aqui no centro-norte, 146 mil no leste, 21 mil Itália e Balcãs, e na parte que nos diz respeito só sinenses, isto não inclui cargo, portanto, inclui os sinenses holandeses, como vimos são mais de 20 mil, Reino Unido, França, na altura não havia edificação conhecida em Portugal, já havia um ou dois casais, mas em Portugal não se fez o censo de edificantes, e em Espanha penso que se fez já alguns de acordo com o que eu apresentei. Em relação aos carbo, os carbo também aparecem aqui no relatório, o principal país para a população de carbo é a Noruega, com 19 mil, seguido do Reino Unido com 9 mil e 300. Detalha também as variações que houve entre os dados anteriores que eram de 2006 e o censo de 2012. E o que é que nós vemos? Vemos que na parte central da Europa, como já falamos, nomeadamente na Holanda, Alemanha, Polónia, as populações estabilizaram, talvez por se ter atingido um nível de saturação junto com alguma intervenção, como foi o caso aqui da Dinamarca, mas enquanto estabilizaram na zona central, aumentaram muito no Báltico, aumentaram nas regiões periféricas basicamente, que aumentaram no Báltico, aumentaram aqui nos Balcãs, no Sueste, e aumentaram no Sudoeste, portanto em todo Mediterrâneo, Itália, Suíça, França, Espanha, e agora também Portugal, portanto dá a ideia que eles começaram a se expandir na Europa Central, aquilo atingiu o ponto de saturação e eles foram se expandindo para as zonas periféricas, isto foi então a comparação entre 2006 e 2012. Aqui umas imagens retiradas deste relatório que mostram outros suportes que são usados no estrangeiro, neste caso uma colónia na Hungria num posto de alta tensão, podemos ver aqui, reparem, como nós temos cá às vezes para as suonhas brancas que se instalam nos postos de alta tensão, aproveitam as estruturas para construir os ninhos, temos então aqui uma colónia de coros marinhos de faces brancas neste posto, e aqui uma outra situação que em Portugal não é habitual, mas que acontece, por exemplo, na Dinamarca, aqui colónias construídas no chão, eles fazem aqui estes pequenos ninhos, fazem lembrar os ninhos dos Flamingos, são assim uns pequenos vulcões construídos no chão, e então eles ocupam, por exemplo, em ilhas de Sepal e noutros sítios assim, em zonas estuarinas, é um hábitat característico para esta espécie. Aqui, o censo de Invernantes, que foi feito na sequência do censo de Edificantes no âmbito do projeto Corman, o censo de Invernantes em 2013, este censo teve algumas falhas, porque houve países que não foram censados, com um grande destaque para o Reino Unido, por razões que eu não conseguia apurar, não participou neste censo, e depois no leste também houve aqui algumas falhas, na Ucrânia não houve censo, portanto, este censo foi os números possíveis, o que é que nós vemos? Vemos que há muitos que ficam aqui pela Dinamarca, Holanda, outros descem para a Itália e descem muitos para a Península Ibérica, portanto, temos aqui o mapa que mostra aquilo que eu já tinha mostrado antes, na Península Ibérica isto fica muito ocupado, se somarmos os 70, acho que eram 78 mil em Espanha com 15 mil em Portugal, temos perto de 100 mil coros marinhos em Invernantes só na Península Ibérica, fora aqueles que não sejam contados por estarem em pequenas almoceiras. Ainda sobre o censo de janeiro de 2013, isto é o mapa com os países que foram contados, portanto, como eu disse, não houve censo na Grã-Bretanha, não houve na Noruega, que eu não sei se eles ficam lá em Invernar ou não, não houve aqui em alguns países do leste e não houve na Turquia, a Turquia também deve ser um país bastante relevante em termos de Invernada. Acho que fiquei aqui com um problema de som, mas já se deve estar a ouvir, não é? Desculpa, mas fui eu que ia dar entrada a uma pessoa no momento em que ela entrou. Até que eu vi aqui um alerta, mas acho que já está bem. Já está, já. Pronto, o total de indivíduos no inverno foi contado 630 mil a 640 mil. Isto é bastante menos que os tais 2 milhões, é menos por duas razões. Primeiro, porque há sempre uma grande mortalidade juvenil e, portanto, porque se não houvesse mortalidade a população duplicava ano após ano. Ela vai crescendo porque eles estão a expandir, mas há sempre uma certa mortalidade e, portanto, daqueles 2 milhões há muitos que morrem. E depois os 2 milhões incluíam a Rússia, a Ucrânia e em termos de Invernada provavelmente incluíam a Turquia. Portanto, este valor não se refere à totalidade da Europa. Se contássemos, incluindo o Reino Unido, a Noruega e estes países do leste, mais as barragens todas que não cabe por contar, eventualmente o número total poder se aproximar dos 900 mil ou de 1 milhão. Digo eu, não sei se seria o caso, mas de qualquer forma este foi o resultado então do censo de 2013. Está aqui o valor 636 a 648 mil. Sendo que em 2004, que era o valor de referência que existia anteriormente naquele quadro que eu partilhei da BirdLife, a população de Inverno também lá vem referida era 420 mil. Portanto, entre 2004 e 2013 houve aqui um aumento de cerca de 50%, que é mais de 200 mil. Portanto, um aumento bastante expressivo. Razões para este aumento. Isto também está explicado no tal site da Comissão Europeia. Então, agora já vimos os coros marinhos de face branca estão aumentando em todo lado e porquê que eles aumentam? O que é que leva a que haja este crescimento explosivo? Eles elencam algumas razões possíveis para isto. Primeiro, esta espécie, tal como a maioria das outras aves selvagens, é algo de grandes medidas de proteção e de conservação, sobretudo a partir das décadas de 70 e 80. Ou seja, no passado eles eram muito perseguidos, havia abates legais e ilegais, tal como acontecia cá e noutros países com uma série de outras espécies. Quando entram medidas de proteção a nível europeu, deixa de ser permitido o abate e, portanto, eles passam a ser menos perseguidos. Isto é um dos fatores que faz com que eles possam aumentar. Segundo, proibição do DDT e de outros químicos que prejudicavam muitas espécies, incluindo os coros marinhos, até à década de 70. Portanto, para além de serem perseguidos, ainda sofriam com o efeito de químicos. Terceiro, fácil acesso a locais com abundância de presas, com o aumento das pisciculturas, há cada vez mais criação de peixes em pisciculturas e os coros marinhos vão se fazer rogados, eles descobrem logo onde é que há peixe e aí vão eles para consumir o peixe. Depois, criação de massas de água artificiais, estamos a falar de barragens com as respectivas albufeiras. Quanto mais albufeiras há, que muitas vezes depois são introduzidos peixes para criação ou para pesca desportiva, nós criamos uma albufeira, vamos encher aquilo de peixe, os coros marinhos também estão interessados e aparecem logo a dizer presente. Depois, um outro problema é a eutrofização da áreas costeiras, a eutrofização é um processo que acontece, processo de nutrientes nas águas, de azote e não só, a eutrofização às vezes prejudica certos organismos, mas para outros organismos e para certas espécies de peixes até ajuda e no caso das espécies que são consumidas pelos coros marinhos, se elas aumentarem, os coros marinhos acabam por beneficiar com a eutrofização, apesar de haver outras espécies que são prejudicadas. Como eu disse, toda esta questão dos coros marinhos deu origem a imensos conflitos para quem se dedica à exploração de peixes e à pesca desportiva, porque eles vão, temos aqui uma zona onde há, por exemplo, uma piscicultura, que tem aqui as estruturas com as redes, etc., e os coros marinhos vão, eles descobrem rapidamente onde é que há alimento e aí vão eles depois para se alimentarem também. Bom, as medidas que são propostas pela Comissão Europeia, isto está detalhado lá no site, para gerir estes conflitos entre os coros marinhos e quem explora peixe. Primeiro, espantamento, o que é espantamento? É tentar afastar os coros marinhos, é aquilo que é feito às vezes nos aeroportos, por exemplo, recorrendo a aves de rapina para afastar as aves para não haver colisões pelos aviões ou aquilo que é feito às vezes em certas cidades também com o recurso de aves de rapina espantar as gaivotas que estão a incomodar as pessoas. Portanto, espantamento é criar mecanismos para tentar que os coros marinhos, às vezes esse espantamento pode ser feito com pessoas, com rapinas, com canhões de gás, com outros dispositivos. Portanto, é basicamente tentar afastá-los dessas zonas. Segunda opção, proteção dos peixes usando redes e outros dispositivos, ou seja, cobrir as estruturas das pisciculturas com redes que impeçam os coros marinhos de ir até ao plano de água para se alimentarem. Terceira opção, redução da disponibilidade de peixes. O que isto quer dizer é, alguém tem uma piscicultura, não pôr lá tanto peixe porque se aquilo tiver menos peixe, aquilo não é tão interessante para os coros marinhos. Se é um sítio que está carregado de peixe, os coros marinhos descobrem que há ali muito alimento e aí vão eles. Quarta opção, redução da disponibilidade de peixe, aqui não é a gestão de stocks, é a gestão do habitat. Eu li superficialmente sobre isto, mas isto tem a ver com, dentro das próprias estruturas das pisciculturas, criar formas de permitir aos peixes que se refugiem, criar uma espécie de refúgio lá em baixo para os peixes poderem esconder quando há presença de predadores e eventualmente criar outros mecanismos para dificultar o acesso aos peixes mesmo que os coros marinhos cheguem ao plano de água. Não sei detalhar isto muito mais do que isto, mas sei que existem técnicas para ajudar a proteger os peixes da presença dos coros marinhos. Quinto, controle populacional, aqui estamos a falar de medidas dirigidas aos coros marinhos e controle populacional não estamos a falar necessariamente da BAT. será sempre uma opção do último recurso, mas estamos a falar daquilo que se fez na Dinamarca, por exemplo, de retirar ovos dos ninhos para impedir a eclosão ou de tentar impedir que as colónias tenham sucesso por outras técnicas, portanto, medidas que afetem o sucesso reprodutor, por exemplo, dos coros marinhos. E por fim, sexta opção é uma compensação financeira, tal como é feita às vezes com outros danos que são feitos às explorações agrícolas, é criar mecanismos de compensação financeira para as pessoas serem ressarcidas dos danos. Imaginem, alguém tem uma piscicultura e os coros marinhos comem metade do estoque de peixe, é estoque que fica por vender e então se houver um mecanismo de compensação financeira a pessoa mais facilmente aceita a presença dos coros marinhos porque é compensada, a pessoa não tem culpa que apareçam lá os coros marinhos e se não os pode matar tem que haver mecanismos de compensação. Portanto, essas são as opções que são sugeridas no site da Comissão Europeia. Aqui um exemplo de duas fotografias, aliás, de redes de proteção que são colocadas sobre pisciculturas, aqui uma vista por cima, outra vista por baixo, para impedir as aves de aceder, chama-se isto de dispositivos de exclusão. Peço desculpa, ainda queria só mostrar. Portanto, a ideia aqui é impedir os coros marinhos de descerem até a água. É claro que isto tem que ser bem feito porque se a malha não tiver a medida certa pode acontecer o efeito indesejável que é os bichos ficam presos e nem conseguem aceder a água mas depois não se conseguem libertar e acabam por morrer nas estruturas. Portanto, são dispositivos que podem ser úteis para evitar o acesso de coros marinhos e de outras aves mas tem que ser bem feitos que não pode ser feito com uma medida qualquer e há obviamente recomendações neste sentido. Bom, isto eram um bocado as recomendações que resultaram deste projeto que foi feito em 2012, 2013 e a pergunta que fica que é a pergunta final é, então e depois disso o que aconteceu? Infelizmente parece que não aconteceu mais nada. Portanto, houve todo aquele interesse nos coros marinhos e a fazer o censo em 2012, 2013 e depois disso parece que o assunto morreu. E os senhores da European Anglers Alliance não ficaram muito contentes com isso e então no seu site tem lá um link aqui do lado que é na secção Positions diz Corborants 2020 e eles em 2020 publicam, portanto em novembro há pouco mais de um ano publicam um comunicado em que eles dizem que precisamente isto que o Parlamento Europeu adotou uma resolução em 2008 a pedir à comissão mas que a comissão não deu seguimento a isto e eles dizem o pedido permanece tão relevante hoje como estava em 2008 em 2008 a população europeia de coros marinhos de faces brancas era de cerca de 2 milhões e hoje a população mantém-se com a mesma dimensão portanto o que estes senhores estão a dizer é então o Parlamento pediu à comissão para fazer alguma coisa a comissão fez um censo depois não fez mais nada e portanto a população parou de crescer mas continua a haver imensos coros marinhos e eles dizem é preciso fazer alguma coisa referem também aqui que a comissão não considera que faça sentido fazer um plano de gestão a nível europeu que é o que eles acham que devia ser feito que havia um plano de gestão mas a comissão entende que não e portanto depois do censo de 2012 2013 não aconteceu mais nada e depois o comunicado continua para baixo está lá no site mas basicamente o que eles dizem é que deviam ser feitos pelo menos planos regionais na região do Báltico mesmo que não envolva os países todos e que mais cedo ou mais tarde vão ser necessárias medidas de controle populacional porque no entender deles isto não é sustentável é claro que enfim isto é a posição desta associação que é uma parte interessada a minha opinião sobre isto do que conheço do assunto é que independentemente das medidas que venham a ser tomadas ou não eu considero que é importante como já deixei claro em relação a outras espécies eu considero que é importante que seja feita monitorização regular que eu acho que aqui não está a acontecer foi feita esta monitorização em 2012 2013 se calhar tendo em conta a dimensão do problema devia-se fazer um sei lá há pelo menos de 5 em 5 anos devia-se fazer um senso a nível europeu e eu acho que não só não foi feito mais nenhum como nem sequer está previsto fazer mais nada mas isto é a informação que existe neste momento já me fartei de procurar até já mandei mails para a Comissão Europeia a perguntar se havia mais dados mas eles não há mais um senso coordenado há-se uns números soltos portanto a situação neste momento é esta continuamos com 2 milhões de coros marinhos de faces brancas na Europa vamos ver o que é que acontece aqui para a frente de qualquer forma eu achei que era relevante e interessante partilhar aqui esta informação para ficarem com uma noção um bocadinho mais precisa primeiro de como é que isto evoluiu ao longo dos últimos 40, 50 anos e segundo qual é a dimensão do problema e porquê que nós temos atualmente tantos tantos coros marinhos na Europa e em particular no nosso país era isto que tinha para vos apresentar hoje vou só terminar aqui com o slide de resumo sobre o coro marinho de faces brancas como já vimos distribui-se atualmente por toda a Europa tem duas subespécies a subespécie carbo que é a subespécie atlântica muito costeira e a subespécie sinensis que é a subespécie continental o coro marinho de faces brancas alimenta-se quase exclusivamente de peixe verificou-se uma enorme expansão na Europa desde 1970 expansão essa que foi muitíssimo mais acentuada nos sinensis do que nos carbo em Portugal a primeira confirmação de edificação das em 2007 na Albufeira de Alqueva e atualmente já temos umas 18 colónias a maioria delas no Alentejo em particular no distrito de Évora e por fim referi também que a União Europeia fez a partir de 2012 o projeto Corman que é para a gestão sustentável de coros marinhos de faces brancas e que deu origem ao censo em 2012 e 2013 com isto termino a apresentação espero que tenham gostado e que tenham ficado mais informados sobre os coros marinhos de faces brancas como podem ver este indivíduo está aqui na fotografia um sinensis porque o ângulo o ângulo aqui entre as mandíbulas e a parte posterior da bolsa gular é cerca de 90 graus portanto agora já aprendemos a identificar estas subespécies obrigado pela vossa atenção e fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar e信i waysja Sri as 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 O que é isso?